Porque muita gente entende que a missão pastoral, a missão de pregar o evangelho é apenas do pastor da igreja, apenas do presbítero, ou do diácono, de a diaconisa, ou do líder de ministério. É claro que nós temos uma responsabilidade maior em relação a isso. Mas todos nós somos discípulos de Jesus. Todos nós fomos chamados por Jesus. Todos nós recebemos essa autoridade de Jesus sobre a nossa vida, de enquanto estamos indo, de enquanto estamos trabalhando, de enquanto estamos comendo, de enquanto estamos passeando, enquanto estamos fazendo as coisas, nós temos que ter essa prioridade na nossa vida, de que é falar de Cristo para as pessoas. De que é falar de Cristo para as pessoas. E aí eu faço uma pergunta aqui para você. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para uma pessoa? Qual foi a última vez que alguém aceitou Jesus na sua igreja local? A grande ideia de Cristo é nós arrancar das trevas, trazer a gente para a luz, capacitar a gente e enviar novamente a gente para trazer outros. Só que muita gente entende que somente parte da igreja deve fazer. Aí a pergunta é, às vezes temos uns questionamentos dentro da igreja, né? Ah, por que a minha igreja não cresce? Entendeu? Por que a minha igreja não cresce? A questão é o... É, meu querido, se você não trabalha, se você não faz nada, se você, por exemplo, se você... Se você entende lavoura, né? Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que trabalhar. Então, ou seja, para ganhar almas para Cristo, tem que pregar o evangelho, tem que trabalhar. Então, ah, minha igreja não cresce. Anos e anos e a igreja não cresce. É porque a gente está aqui, muito, muito de nós estamos num círculo, né? Num círculo vicioso. Num círculo vicioso. Igreja, ou seja, a igreja não. Templo e casa. Casa, templo ou... Casa, trabalho, trabalho, casa. Ou seja, nós não estamos tendo esse discernimento de que o templo, ele é apenas um lugar para nós nos reunirmos, para adorarmos a Deus coletivamente. Aquilo é o templo, aquilo não é a igreja, aquilo é o templo. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Você sozinho é a igreja. Entendeu? Nós coletivamente somos a igreja. Então, ou seja, é por isso que é indo, é indo, né? Você tem que fazer discípulo. E você não faz só discípulo pregando evangelho. Então, se você não pode ir, mas você pode contribuir. Você pode ajudar a ir num projeto da sua igreja local. Entendeu? Ah, eu tenho um projeto aqui da igreja local que precisa aqui. O projeto é bom. Atende as pessoas necessitadas. Mas falta a finança para isso. Então, precisa um investimento. Entendeu? Então, queridos. Quer que a sua igreja cresça? Trabalhe. Tem que trabalhar. Tem que ir. Tem que fazer. Tem que fazer as coisas. Tem que... Ou seja, você é um... Se você ainda... Se... A igreja, ela é uma engrenagem. Então, se tiver um elo quebrado, a engrenagem vai estar aqui. Ela não vai conseguir... Ela não vai conseguir trabalhar. Então, seja esse elo na engrenagem que trabalha. Entendeu? Ou seja, para cada um de nós, Deus deu um dom para que o benefício da igreja, para o bem da igreja. Então, vamos lá.